Se você chegou até esse vídeo aqui, presta atenção no que eu vou falar agora, não pula, tá? Presta atenção. Eu vou ensinar pra você, gente, meu PC tá recém-formatado, eu vou ensinar do zero como que você vai fazer, tá? Do zero, tá? Do zero, do zero, do zero. Fala, galera que assiste o canal do Tererê, pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso canal com mais vídeo pra vocês e hoje, galera, eu vou trazer um tutorial aqui no canal de como baixar, instalar e jogar o GTA V Roleplay, tá? Então, se você já gostou do tema aí, já deixa aqui o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos deixar de enrola e bora pro vídeo, pessoal. Gente, é o seguinte, se você chegou até esse vídeo aqui, presta atenção no que eu vou falar agora, não pula, tá? Presta atenção. Eu vou ensinar pra você, gente, meu PC tá recém-formatado, eu vou ensinar do zero como que você vai fazer, tá? Do zero, tá? Do zero, do zero, do zero. Então, se você não sabe nada, esse é o vídeo pra vocês. Se você sabe alguma coisa, vai pulando o vídeo que vai ter as partes onde eu vou ensinar onde você vai comprar o jogo, como você vai baixar, como você vai instalar, baixar o Wi-Fi VM, tudo certinho, beleza? Do zero, do zero, do zero. O vídeo vai ficar grande, então vai pulando aí pra poder você chegar onde você quer, tá? Então, bora deixar de enrola. Pessoal, você tá com o seu computador aí, então você abre o Google, abre o Google aí e pesquisa aí, bota aí, Steam. Eu tô falando Steam porque é onde eu comprei o jogo, tá? Então, Steam Download aqui, ó. Vem aqui nesse botãozinho, clica aqui em Instale o Steam. Instale o Steam de novo, ele vai baixar e dá um sim. Próximo, Português Brasil, próximo, concluir. Ele tá baixando aqui e atualizando o Steam pra poder abrir, tá joia? Depois que ele abrir, pessoal, eu volto com continuação, tá bom? Prontinho, pessoal. O que ele tá pedindo agora? Um usuário na Steam, tá? Pessoal, esse vídeo aqui eu não vou ensinar você a criar uma conta na Steam, tá bom? Você tem que ter uma conta na Steam. Se você não souber, pesquisa no YouTube como que cria, tá? Então, eu vou fazer minha sessão na Steam aqui agora e aí eu já volto com o vídeo, tá beleza? Bom, pessoal, você tem que ter uma conta na Steam, tá? Se você não souber como cria, então você vai lá no YouTube e pesquisa como criar uma conta na Steam, tá beleza? E aí você vê como que você faz pra comprar o jogo na Steam, que isso aí já não é comigo, tá? Então, se você já comprou o jogo e não sabe como joga isso aqui, aí segue o passo a passo aqui, tá? Então, bora lá. Já fiz login aqui na minha Steam, tá? Beleza? O GTA tá bem aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar instalando, tá? Vem aqui, clica no GTA. Esse cara, o GTA 5 tá aqui. Então, instala. O jogo é bem grande, tá? Então, tem que ter espaço aí liberado. Ó, espaço em disco necessário, 106. Espaço disponível, 179. Então, eu tenho pouco espaço aqui. Mas vai dar certo. Então, bora lá, ó. Aceita. Pronto, o jogo já tá sendo instalado. Bora ver como que tá aqui minha internet. Só pra mim entender aqui. Demora um pouco pra instalar, pessoal. Porque o jogo é pesado. É porque a gente tá baixando aqui, já, ó. Tá baixando já? Então, a internet já tá reduziu aqui. Mas minha internet é 300 MB, tá, gente? Então, internet é 300 MB, tá? Então, vamos ver aqui como é que o pack tá aqui. Bora ver. Ó, tá falando que são 3 horas pra instalar, tá vendo? A internet tá 300 MB. Tá beleza, então? Enquanto vai instalando o GTA, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar as outras coisas que são necessárias pra poder a gente jogar o... GTA e o roleplay, tá? A próxima coisa é o que? É a Rock Star Games, tá? Rock Star Games, que é a plataforma, é... A desenvolvedora, sei lá que desgrama que é, do GTA, tá beleza? Então, você vai colocar no Google aí, Rock Star, vai clicar na primeira aí, Rock Star Games, tá? Vai descer... Cadê aqui? Aqui, ó. Nos 3 pontinhos. Clica aqui em Downloads. Vai abrir essa tela, você desce. Tá vendo aqui, ó? Rock Star Game Launcher, tá? Clica aqui. É obrigatório, gente, se você tem uma conta na Rock Star Game, se você... No Social Club, né? Se você comprar o jogo em qualquer outra plataforma que não seja a própria Rock Star, tá? Aqui você consegue comprar, gente. O GTA, ó. Aqui, ó. Grand Theft Auto V, tá? Você consegue comprar, tá? Mas eu não recomendo aqui, geralmente é mais caro. Outras plataformas aí é mais barato, como... Plataformas como... Steam é mais barato. Epic Games também costuma ser mais barato, tá? Do que aqui na Rock Star. Cadê? Vamos olhar aqui pra você ver, ó. Loja. Ó. GTA, ó. Comprar agora pra PC. 159 reais. Se a gente for na Steam, o GTA deve estar uns 40 reais, tá? Então é mais barato pra lá. Tá? Então aqui, depois que você fez aquele passo a passo lá, clicou nos três pontinhos, clicou em Downloads. Aqui, baixar para o Windows, tá? Ele vai baixar aqui no mesmo sentido, ó. Pessoal, prontinho. Já baixou aqui a Rock Star, tá? É só você dar um clique aqui, ó. Que ele já vai abrir. Tá? Dá um permitir aí, um sim. Instale aí na língua que você quiser. Eu vou instalar em português. Tá? Dá um continuar. Marca essas caixinhas, essa caixinha aqui. Dá um continuar. Eu vou deixar aqui mesmo. Preciso de um giga, tem 71 giga disponível. É rapidão isso aqui. Pronto, ó. Já executar. Já fecha executando. Ele vai abrir, gente, tá? Tá atualizando, ó. Vai abrir bonitinho. Quando terminar aqui, tiver no ponto, eu já... Lembrando, pessoal, que é o seguinte, tem que seguir todo esse passo a passo aqui, tá? Se você não tiver uma conta na Rockstar, tem que criar também, tá? E se você não sabe como faz isso, tenta ir ou pesquisar no YouTube, tá? Porque isso aqui é outro tema de vídeo, tá bom? Já tenho conta pra tudo isso aqui, já, pessoal. Não é difícil, não. Pronto, agora vai pedir seu e-mail e sua senha, tá? Então, eu vou colocar aqui meu e-mail e minha senha, tá? Beleza? Pronto, pessoal. Conseguimos entrar aqui, tá? Na Rockstar, beleza? Tá, tô logado aí, ó. Então, assim, a minha biblioteca, eu tenho só o GTA V, entendeu? Tá aqui, ó. Jogar em Steam, tá? Que é a plataforma que a gente tá baixando o jogo aqui, ó. Beleza? Já tem 16% baixado. Então, tá falando que em uma hora instala. É, é. Eu jogo GTA hoje ainda. Vamos lá. Então, beleza. Aqui tá logado, gente. Só precisa estar logado na Rockstar. Você não precisa fazer nada por aqui. Só está apenas logado na conta da Rockstar, tá? Agora, vamos pro próximo passo. Qual que é o próximo passo, gente? É baixar o 5M, tá? Que é o... O programa por onde a gente vai fazer o roleplay, tá? O RP. Então, você vai... Pessoal, é... O próximo passo... Seria instalar o 5M. Porém, o 5M você só vai conseguir instalar depois que o jogo estiver instalado, tá? Então, a gente vai pular essa parte do 5M. Eu vou esperar o jogo instalar. Quando o jogo terminar de instalar, eu volto fazendo a instalação do 5M e mostro pra vocês, tá? Porém, a gente precisa de ter o Discord. Que é um programa que a gente usa pra fazer a whitelist. Né? Pra fazer a whitelist. Pra poder você entrar nas cidades que precisa de whitelist, tá? Então, digita aí Discord. Baixa o Discord. Baixar para o Windows aqui. Vai baixar aqui rapidinho, ó. Eu vou cancelar, que eu já tenho aqui, tá? Então, é só clicar aqui. Pronto, a gente já vai abrir aqui e tal. Fazendo o download, update. 3 de 5. 4 de 5, 5 de 5. É rapidão, gente. Não demora não, tá? Você tem que ter uma continha também no Discord. É coisa simples de fazer, tá? Nada é muito 7k bichos e 7cabeças, não. O mais complicado é só pra você entrar nos servidores. Que eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá? Mas fora isso, não tem bichos e 7cabeças. Pronto. Aqui, com o Discord, você vai... É... Pronto, só bota um e-mail e senha. Já vai... Pronto, já tô no Discord novamente. Tá ok? Ó, eu tô jogando na Cidade Cometa. Você precisa estar logado na Cidade, por quê? Se tiver algum problema, algum detalhezinho, então tudo se resolve por aqui, tá? Tudo se resolve por aqui, ó. Ok? Outra Cidade que eu tô também é nessa tal de Nexus aqui, ó. Também eu tô na Nexus e tô na Kings. São três cidades que eu participo aí. E essa Paraisópolis aqui também eu entrei uma vez, mas não tô jogando nada nela, não. Beleza? Então você tem que responder essa White List pra você poder jogar, tá? Ó, vamos explicar. Entrou na Cidade pelo F8. Conect. Aperte F8. Conect. Jogar.cometa.com. Após a criação do personagem, terá que responder umas perguntas da White List e pronto. Se for aprovado, já faz parte da nossa comunidade. White List reprovado ou erro na verificação do Discord? Não tem problema. Envite seu 5MID logo abaixo para que o nosso Boot resolvesse problema por você. Lembre-se que o Boot irá reagir com certo caso não ocorra nenhum problema, tá? Ok? Então você vai entrar e vai... Quando você entrar na cidade, você vai clicar nesse aqui, ó. Como... Ó, tutorial de como entrar no Cometa City. White List Cometa, tá? Já tem um aqui na Cometa. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo aqui, gente. Ó, vou até clicar aqui. Ó, vou clicar aqui e vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês poderem logar já na Cidade Cometa, tá? Como que vai fazer para responder, beleza? Que vai ser melhor do que eu explicando aqui. Com certeza que alguém... Está interessado em fazer parte da família Cometa? Siga os seguintes passos. Entre em discord.gg barra cometacity. Lá você encontrará o... Viu? Então é só seguir esse passo a passo aqui. Vou deixar aqui o link abaixo aqui para vocês, tá? Então, instalou o discord. Está instalando o jogo. Instalou o jogo. Instalou o Rockstar. Instalou o discord. Depois que o jogo instalar, a gente vai instalar o 5M, tá? Depois que instalar o 5M, é só fazer esse passo a passo aqui, tá? Depois do 5M pronto, instalado. É só seguir esse passo a passo aqui. Esse aqui é o último passo, tá? Então eu vou esperar o jogo instalar. Quando o jogo terminar de instalar, eu volto aqui para finalizar o vídeo com vocês, beleza? Até mais. Então, pessoal. Já terminou de baixar o jogo, tá? O jogo está aqui 100% baixado. É só clicar para jogar. Então o que a gente faz? Ó, primeiro de tudo, vamos abrir o jogo. Sim. Vamos abrir o jogo aqui na primeira vez, tá? Ó, armazenamento. Em nuvem. Ativar. Então, ele está carregando o game. Aí, pessoal. Então, assim, o jogo vocês viram que está baixado e instalado. Tá funcionando normal. Tá funcionando normal. Ativar aqui, bagulho. Uma coisa aqui, mano. Emitir acesso. Pronto. Então, assim, ó. Quando você faz isso aqui com o jogo sem ter a Rockstar Games, instalada e criada uma conta, ele vai pedir para você criar a sua conta na Rockstar. Então, o tempo que você espera para baixar o jogo, você já cria a conta lá nas outras plataformas, já deixa tudo bonitinho. É só entrar e pronto, ó. Entendeu? Não tem segredo. Já está tudo prontinho, ó. Ficou, ó. GTA Online. Deixa só ele carregar aqui. Aí, ó. Deixa eu carregar o game aí, ó. Pronto. Aqui nós vamos de novo, lá, ó. 5M. Vem cá. Download. Aceita. Baixa. Clica para instalar. Ele vai verificar o game, tá? Onde o game foi instalado. 5M. É... Nenhum update para o local do game e data. É... O local do 5M. Game está... Continui sim. Vamos continuar aqui. Tá vendo, gente? Então, assim, antes de instalar o 5M, você tem que baixar e instalar o GTA. E abrir o GTA, tá, gente? Abre e fecha. Somente para o... Para o 5M, para localizar. Para o 5M já localizar o game. Automaticamente. Quando você clicar para instalar. Tá vendo, ó. Agora você vai ter que criar a sua conta no 5M, tá? Então, se você não tiver, você vai lá e cria, tá? É o e-mail sem e acabou. Pronto, pessoal. Então, assim, já estamos aqui no game, tá? Só que para você... Como eu já estou aqui logado nesse jogo, então, nesse servidor, então não tem problema. Agora, para você que não está, você vai ter que responder a whitelist, tá? Que aí, no caso, é só seguir o passo a passo que eu deixei aqui na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, ó. Tá? Nesse vídeo aqui. Que aí você vai aprender como que faz a whitelist e como entra no servidor, tá? Não tem segredo. Tá tudo nesse vídeo ali, pessoal. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, não tem como não dar certo. Qualquer coisa, me chama no Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo também. Então, no mais, é isso aí. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!